Agora é hora de falarmos de esportes aqui no HN Notícias, André Cristino já está de volta. Vamos começar falando sobre o Cruzeiro que venceu a Chapecoense ontem, gol marcado no segundo tempo. Isso mesmo, o Cruzeiro conseguiu uma boa vitória, a Chapecoense tinha apenas uma derrota na Série B, não tinha perdido em casa e o Cruzeiro foi lá, venceu 1x0, gol de Rafael Sobbs aos 32 minutos no segundo tempo, numa cobrança de falta, o que dá uma esperança para o Cruzeiro. Já que venceu a líder da competição que não perdia para ninguém, o torcedor agora acredita que o Cruzeiro pode engrenar. E a situação na tabela melhorou um pouquinho, o Cruzeiro está a 9 pontos do G4 e a 8 pontos do Z4. Então antes, até esse jogo ele estava muito mais perto da zona do rebaixamento do que da zona de acesso à primeira divisão. Agora deu uma equilibrada. O que é bom para o torcedor acalmar? É o Cruzeiro vencer a próxima partida, afinal, na sexta-feira vai receber o Confiança no Mineirão. E é isso, o Cruzeiro conseguir vencer, engrenar uma sequência de vitórias que é importante, né? Porque ele está aí a 9 jogos sem perder, mas não vem vencendo seguidamente. Se conseguir vencer, dá um certo tranquilo, certo alívio. E essa vitória do Cruzeiro foi bom também para o América, porque o América está na cola da Chapecoense. Chapecoense é líder e o América é o segundo colocado, porque venceu ontem o Juventude em casa por 2x1 no Independência. Os três gols saíram ainda no primeiro tempo. Com isso agora, como o Chapecoense perdeu e o América venceu, a diferença entre os dois é de 4 pontos. Era 7, era de 4. E o América tem um conforto ali no G4, porque ele tem 6 pontos de vantagem para a primeira equipe fora da zona de classificação. Então está confortável, está administrando esse acesso, essa volta para a primeira divisão no ano que vem. E o Atlético? O Atlético joga hoje, né? O Atlético joga hoje, às 9h30 da noite. O Atlético vai receber o Botafogo. O Atlético tem um problemão, um grande desfalque no elenco. Se a gente for levar em consideração os jogadores que estão com Covid, que estão no departamento médico, o Atlético vai ter 14 desfalques para essa partida. É o líder da competição, joga para manter essa liderança, mas em caso de derrota pode perder a ponta da tabela, porque o São Paulo tem três jogos a menos no campeonato. E hoje ele começa a pagar essa conta. Vai jogar contra o Ceará às 7h15 da noite. Se vencer e o Atlético perder a partida dele, o São Paulo toma a ponta do Atlético. O torcedor atleticano vai secar muito e torcer para que o Atlético bata o Botafogo, que é um rival histórico aí complicado para o Atlético. No primeiro turno, o Botafogo venceu o Galo por 2x1. Não vou te comprometer, não, mas arrisca para a gente um palpite. Você acha que o Atlético ganha ou não hoje? Quais as chances, hein? Eu acho que pelo fator histórico, hoje o Atlético vai empatar com o Botafogo. Ficou bem, né? Chutou um empate. André, muito obrigada pela participação e até amanhã. Até amanhã. Gente, agora vamos falar de um assunto sério. É que golpistas estão usando o aplicativo Caixa Tem para sacar criminosamente FGTS de trabalhadores. Vamos conferir na reportagem dele, André Cristino. Quando soube que teria direito a sacar R$ 1.045 do FGTS, Bárbara se animou. Pena que ela ainda não teve acesso ao dinheiro. Eu fiquei sabendo através de um amigo que eu tinha acesso a esse valor. Baixei o aplicativo do Caixa Tem, cadastrei o CPF, só que aí na hora do meu cadastro deu que o meu CPF já estava cadastrado. E aí perguntou se eu queria mudar a senha, pedi para mudar a senha e aí me informou, seria enviado um link no meu e-mail para poder mudar a senha. E o e-mail que estava cadastrado lá não era meu e-mail. Sem acesso ao aplicativo Caixa Tem, ela foi até uma agência da Caixa para reportar a fraude. Levou as provas e um boletim de ocorrência. O banco disse que iria analisar o caso e em até 30 dias daria uma resposta se devolveria ou não o dinheiro para ela. No final do dia, depois do estresse, né, de ter enfrentado fila e com criança, enfim, passei mal, a pressão subiu, é frustrante, é muito frustrante, porque são meus dados, deram um CEP de uma residência onde eu já morei, não é nem onde eu moro hoje, então assim, tem alguém com os meus dados que não sou eu. É muito ruim, a gente se sente muito desprotegido. A Caixa concluiu no dia 21 de setembro o pagamento do auxílio emergencial com dinheiro do FGTS. Muita gente foi beneficiada, mas também muita gente caiu em golpes. É porque para fazer o saque, era necessário o cadastro do número do CPF, um e-mail, um telefone e um CEP. Mas a Caixa não pedia nenhum documento que comprovasse a autenticidade dessas informações. Segundo esta advogada, no caso de alguém ter sacado o seu benefício, o primeiro passo é procurar acordo com a Caixa. Se o dinheiro não for devolvido, será necessário procurar a Justiça. E isso pode ser feito de duas formas. Ele pode sozinho entrar no site da Justiça Federal e lá vai ter um link de auxílio emergencial ou então FGTS. E aí ele vai acessar esse link, vai colocar todos os dados pessoais, vai preencher um formulário e anexar todos os documentos relativos à fraude. Então se a pessoa tiver um print do aplicativo que demonstra que houve a fraude, que ela não conseguiu entrar no aplicativo, todos esses documentos para poder comprovar que não foi ela quem fez o saque. E aí a outra forma seria procurar um advogado ou a Defensoria Pública da União para poder reaver os prejuízos, para poder reverter a decisão da Caixa Econômica que indeferiu a contestação de saque. E para falarmos mais sobre este assunto, sobre esse tipo de golpe, vamos conversar agora com a advogada Juliana Bento. Vamos conversar online com ela, uma entrevista virtual. Olá Juliana, bem-vinda aqui ao novo formato do HN Notícias. Bom dia, Silvio. Bom dia a todos. Temos que adaptar nesse tempo de pandemia, né? Pois é, e levar muita informação para as pessoas, né? A internet facilita muito isso. Juliana, explica para a gente, né? Nós assistimos agora a reportagem do André Cristino explicando um pouco mais os prejuízos que as pessoas estão tendo. Como que funciona na prática esse golpe? Pois é, é uma coisa muito séria, né? Em tempos de pandemia ainda passar por isso. Existem dois golpes, na verdade. Um que ele acertou o auxílio emergencial, onde o que esses invasores fazem? Eles, depois, eles pegam os dados das pessoas e eles pegam e fazem, se simulam, não passam como se fossem essas pessoas. Então, eles lançam mão dos dados, e-mail, senha, fazem a inscrição lá no site do Caixa Tem, no aplicativo do Caixa Tem. E aí, o que acontece? Eles conseguem ter acesso aos valores, não é indo ao banco. Eles emitem boletos, e esses boletos, com esses boletos, eles fazem o pagamento de qualquer coisa, né? Um boleto falso, direcionado o valor para eles. Ou também, eles usam um cartão virtual, cartão digital do Caixa Tem, para fazer compras em padarias, em vários estabelecimentos. E também, tem também o outro, que a pessoa, quando o governo, por exemplo, fez o depósito do FGTS, o FGTS emergencial, o depósito foi feito, e a pessoa nem sabe que esse valor está depositado. Então, com o CPF, eles entram lá com o CPF e um e-mail falsificado, e também, da mesma forma, com o boleto, ou com o cartão digital, eles lançam mão desses valores. Esse golpe, ele tem sido elaborado desta forma. Agora, Juliana, como que o trabalhador pode se prevenir desse golpe? Quais os cuidados que as pessoas devem tomar no dia a dia, para evitar esse tipo de problema? Primeiramente, tem que saber que o INSS, de forma alguma, liga para a casa das pessoas, pedindo dados, ou pedindo depósito financeiro para liberar outros valores. Então, as pessoas não podem, em corte alguma, passarem dados pessoais e as suas senhas para outras pessoas. Também, o site, por exemplo, do meu INSS, porque também há golpes dentro, acerca de pensionistas e segurados, eles têm que fazer a senha lá dentro do INSS. Então, eles têm que tomar muito cuidado com os seus dados digitais. E também devem consultar o site do Caixa Tem, verificando se o seu CPF está sendo utilizado de forma indevida, e podem fazer isso no site, inclusive, do consultaauxilio.dataprev.gov.br. E aí, com esse, se o seu CPF estiver sendo utilizado, procurar imediatamente a Caixa Econômica Federal ou acessar o próprio aplicativo do Caixa Tem para evitar que seus dados sejam usados de forma equivocada. Então, as pessoas que já foram vítimas deste golpe, o primeiro passo é reunir toda a documentação, acredito, e procurar, então, a Caixa Econômica Federal. Primeiramente, sim. Devem procurar a Caixa Econômica Federal, porque lá é instaurado um processo administrativo onde a Caixa vai avaliar essa documentação e, se eles verificarem a fraude, esse valor vai ser ressarcido. Mas é importante falar para todo mundo que também façam um boletim de ocorrência para registrar o fato. Então, é importante também o boletim de ocorrência, narrando todos os elementos, além de ter todas as provas possíveis para poder comprovar essa fraude. Inclusive, um dos elementos é que esses boletos estão sendo feitos em nome de terceiros, desconhecidos de qualquer pessoa. Então, juntar toda a documentação para ser formalizada a que foi vítima de uma fraude. Doutora Juliana, como que as pessoas que estão nos assistindo, e às vezes não estavam nem sendo informadas, não tinha essa informação em relação a esse golpe, como que elas podem ter informações, notícias sobre o valor delas, o valor que elas deviam sacar, no caso, sobre o CPF delas, como que elas podem consultar? Primeiramente, entrar no aplicativo do Caixa Tem, e quando ela tenta fazer, até foi na reportagem que a gente conseguiu ver, ela tenta usar o CPF dela, tenta fazer a inscrição, e o CPF dela está indisponível, porque ele já está sendo utilizado. Então, é o primeiro indício de que você foi vítima de uma fraude. também pode entrar no site, como eu falei, o site da Dataprev, e lá também vai conseguir verificar se o seu CPF está sendo utilizado para oferir qualquer benefício, tanto ao seu emergencial, quanto ao FGTS emergencial, que o governo depositou agora, recentemente, no valor de um salário mínimo. Tá certo, são várias formas aí, então, que o trabalhador, que as pessoas têm à disposição para fazer essa consulta. Juliana, muito obrigada mais uma vez pela participação e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Bom, e o Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Você pode rever esta edição, basta entrar lá no nosso site. Nós estaremos de volta amanhã, às 8h30. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.